E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu estou trazendo aqui mais um vlog E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora Mas antes de tudo, se inscreva no canal, por favor Nossa, tá vindo uma fumaceira que eu tô com o fogão a lenha ligado Na real, é que vocês não conseguem ver direito Mas antes de tudo, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações, senta o dedo no like, vamos nessa Bom, hoje no vlog, no daily vlog de hoje, eu vou falar pra vocês Como que eu fiz uma tatuagem com a síndrome da toalete Para quem não sabe, eu fiz uma tatuagem, velho Juro pra vocês Na real, vou até me sentar aqui pra me conversar um pouco com vocês Tá bom Bom, eu fiz uma tatuagem esses dias, foi terça-feira Eu fiz uma tatuagem, ficou muito da hora, velho Se vocês não viram, eu não vou mostrar a tatuagem aqui no vídeo Mas, eu vou mostrar pra vocês, tá lá no meu instagram O meu instagram é victormateus677, pra quem não sabe Victor Mateus 677, passem lá que vai tá lá A última foto foi a da tatuagem que eu postei Bom, eu vou falar pra vocês como que eu fiz a tatuagem Nossa, olha aquele fogão, velho Tá saindo muita fumaça lá, velho Não sei se vai dar pra vocês verem Tá saindo muita fumaça lá, real Bom, a tatuagem foi complicada Eu vou duas horas, duas horas e pouca E... Eu tô mascando chiclete, quem? Bom Pra eu fazer a tatuagem, eu tive que ficar muito quieto Tipo, não podia mexer um músculo, velho E se vocês sabem que a síndrome de Tourette Você sabe que a síndrome de Tourette, ela é contra isso A síndrome de Tourette faz com que você se mexa muito, velho Na real E pra fazer a tatuagem, eu tive que ficar muito parado Porque, tipo Ele podia errar a tatuagem Vai que me desse um tique bem na hora E... Ele errava a tatuagem Eu vou deixar um trechinho da tatuagem aqui Eu vou deixar um trechinho De eu fazendo a tatuagem aqui no vídeo E vocês me digam o que acharam Eu tive que ficar muito quietinho, então Vai lá o vídeo Bom pessoal, depois vocês deixam aqui no comentário O que vocês acharam? Como vocês viram aí Eu fiquei muito quieto Eu não me mexi nem um pouquinho, velho E eu tô até com o braço meio sacado aqui Vou mostrar só um pouquinho pra vocês Ó Viram? A tatuagem ficou da hora Eu fiz com o cara Cegasta O cara que fez Cegasta Na real É da hora O cara faz muito bem tatuagem, velho Se você é daqui da minha cidade Faça com ele Humberto Sacol O cara Cegasta mesmo É um dos melhores tatuadores Se não é o melhor tatuador de São Gabriel Da minha cidade Na real E bom Eu tive que ficar muito quieto, mano Pra fazer a tatuagem Eu tive que ficar com o braço Tipo, só assim, ó Só nessa posição Assim, por Duas horas e pouca, mano Vocês não tem noção Depois eu não conseguia dobrar o braço, mano Na real Eu não consegui Olha a fumaceira que tá esfogando, mano Juro pra vocês Na real Olha isso Deixa eu ver se foca ali Olha aquilo Olha aquela fumaça, mano Eu tô quase me sufocando aqui Na real, velho Olha isso, olha isso Nossa Bom Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra ajudar a nós, mano E foi isso, mano Que aconteceu mais ou menos Foi bem complicado Pra fazer a tatuagem Eu tive que, tipo Ficar me assegurando Por muito tempo Muito tempo mesmo Na real Eu tive que ficar me assegurando Por duas horas e tantas Mano Foi meu maior recorde, mano Ficar me assegurando Por duas horas e pouca Sem fazer síndrome da toaleta Tipo Eu não fiquei todo o tempo Sem fazer Mas eu fazia Tipo Aí quando ele tirava a agulha Eu fazia um pouco Mas não como Totalmente como eu faço agora E agora Como vocês podem ver Eu estou mais controlado Por causa dos remédios Os remédios voltaram a fazer efeito Como vocês podem ver Só quando eu falo Ou penso nela Que eu faço A síndrome da toaleta A síndrome da toaleta é isso E se você não sabe O que é a síndrome da toaleta A síndrome da toaleta É um distúrbio neurológico Que tem dentro da minha cabeça Que transmite dopamina demais Para todo o meu corpo E se você quer ver Como ficou a minha tatuagem Passa lá no meu Instagram Que é Victor Mateus 677 Eu vou estar deixando aí na descrição O meu Instagram E vocês passem lá Já me sigam no Instagram Beleza pessoal? E o vlog de hoje Foi esse Se vocês gostaram Do vlog de hoje Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho das notificações Aqui está o meu cenário novo Eu não gravei ainda Eu não gravei hoje nele aqui Mas Está aqui como vocês podem ver Beleza? Aqui está o sofazinho Que eu sento Então pessoal O vídeo está ficando por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like Vamos nessa